Boa tarde, ouvintes. Quero agradecer muito a você ter aceito o nosso convite, ter disponibilizado um tempo para nos atender, conversar e falar sobre como nos conhecemos, como aproveitar o melhor de nós para conquistar o nosso lugar ao sol, o nosso lugar no mercado de trabalho. Aliás, o Eduardo criou a fábrica de líderes na Lar Cooperativa, a nossa vizinha Lar aqui em Medianeira, e teve resultados fantásticos, capacitou talentos internos para assumir cargos de gestão futuros. Além de tudo isso, o Eduardo é autor de cinco livros de negócios que venderam mais de 400 mil exemplares. Esses livros ficaram nas listas dos mais vendidos do país por mais de 100 semanas. Aliás, até quero pedir um minutinho aqui, Eduardo, para agradecer ao meu querido amigo, sempre nos fornece pautas aqui, pautas interessantíssimas lá de assessoria. É o João Alessio Men, ele que é lá da Men Assessoria de Curitiba, sempre nos fornecendo. Me enviou esse livro aqui fantástico, até quero mostrar para o pessoal que está me acompanhando aqui por quê. Por que a gente é do jeito que a gente é? Para você que está acompanhando nessa câmera, Adelina, para você que está acompanhando aqui a nossa transmissão no Facebook, tem esse livro que eu recebi aqui e que já estou lendo aqui o livro que tem o prefácio, excelente prefácio, Eduardo, assinado aqui pelo Pedro Mandelli. Inclusive, Eduardo, na introdução aqui você colocou uma frase da Judy Garland, atriz Judy Garland, ela que fala assim, sempre seja uma versão de primeira categoria de si mesmo, em vez de uma versão de segunda categoria de outra pessoa. Começa por aí a coisa, Eduardo? Pois é, Cris, o que o mais engraçado, para não dizer trágico ou triste, é que nesses anos todos de carreira, mais de 35 anos, o que eu mais vejo são as pessoas tentando imitar outras pessoas. Então, ela vê alguém na empresa, não é só com artistas famosos, ou com músicos, ou com jogador de futebol. Alguém vê, alguém na família, por exemplo, um irmão bem-scendido e fala assim, ah, eu vou ser igual ao fulano, ou alguém na empresa, super bem-sucedido, eu quero ser igual a essa pessoa, ou um modelo de sucesso, eu quero ser igual a essa pessoa. Isso não vai funcionar na prática. Por um motivo muito simples, mesmo gêmeos idênticos, univitelínicos, que são clones, geneticamente dizendo, a partir dos três aninhos de idade, tem personalidades completamente diferentes. Quem conhece quem é pai de gêmeos idênticos sabe o que eu estou dizendo. Então, começa com essa frase por isso, é algo absolutamente inviável a gente querer ser parecido ou igual a uma pessoa que não tem nada a ver com a gente. É verdade mesmo. Eduardo, a primeira versão do livro, Por que a gente é do jeito que a gente é? A primeira versão foi escrita ali entre 2008 e 2010. Logicamente, nesse período, a gente nem imaginava, ninguém poderia imaginar aí o que viria, que seríamos assolados pela pandemia, o impacto causado por conta da Covid-19. E aí, entre julho, durante o período de pandemia, entre julho de 2021 e janeiro deste ano, aí você atualizou, você escreveu essa atualização. Sim. Era outro mundo, em 2008, na primeira versão, eu ainda citava exemplos de fax, para você ter uma ideia. Como existia, tinha lá a palavra fax. E o livro tem uma base teórica, que são quatro ganhadores do Nobel de Economia, por exemplo, a espinha dorsal é a mesma. Mas o contexto mudou, não é, Cris? As relações entre as pessoas, entre as famílias, as relações nas empresas mudaram muito. Então, eu falei, vou reescrever o livro, vou atualizar o livro, porque o mundo é outro. E foi baseado nisso. No novo contexto, o que está acontecendo nas empresas, nas famílias, com os empreendedores, com as pequenas, com as médias, com as grandes empresas, que eu reescrevi o livro. Nós temos falado sempre aqui que ninguém vai sair igual depois dessa pandemia. Agora, vamos voltando, tentando voltar à normalidade, ao novo normal, que falamos tanto, realmente chegou a esse novo normal. E eu creio que ninguém saiu igual desse período que nós passamos, não é, Eduardo? É, não. E eu já posso adiantar que o que mais mudou, com certeza absoluta, nesses dois anos, é que a autogestão ganhou um impulso como nunca houve na história. A gente sempre sabe, há 30 anos, mais ou menos há 30 ou 40 anos atrás, as empresas cuidavam da carreira das pessoas, por exemplo. Há 10 anos atrás, esse negócio começou a mudar. As pessoas perceberam que o autodesenvolvimento, que a carreira era uma responsabilidade, em primeiro lugar, delas. E, obviamente, se elas trabalhassem em uma boa empresa, elas seriam beneficiadas. A pandemia deu uma guinada, acho que acelerou, eu não sei se em 10 ou 15 ou 20 anos, essa tendência. Cada vez mais as empresas estão enxutas, Cris. Mesmo uma grande empresa, como a Cooperativa LAR, com quase 25 mil funcionários, 25 mil colaboradores, imagina o tamanho de uma empresa dessa. Mesmo uma empresa com uma quantidade enorme de pessoas, ela está cada vez mais reestruturando os quadros, não para diminuir ou para mandar a gente embora, mas para que as pessoas sejam cada vez mais autossuficientes, para que as pessoas se conheçam cada vez melhor. Quando a gente se conhece bem, a gente sabe os limites, né, Cris? A gente sabe até onde a gente pode ir. Quem se conhece bem evita entrar em situações que ela não tem a menor aptidão. Quem se conhece bem tem relacionamentos afetivos muito melhores. Quem se conhece bem decide a hora certa de ser empreendedor ou buscar uma carreira. Então, a pandemia acelerou demais isso, muito mais por uma questão de sobrevivência, até no primeiro momento, do que propriamente por qualidade de vida. E esse foi um dos efeitos colaterais positivos, eu acho. Pois é. E até eu aproveito para te perguntar, Eduardo, qual é a importância da gente se conhecer bem, né, saber os nossos pontos fortes e pontos fracos para a gente ter êxito tanto na vida pessoal e profissional. O que você falou bem, logicamente, nós saímos diferentes dessa pandemia. Muita gente está se conhecendo de maneira diferente, reconhecendo em si capacidades que não julgava ter, né, que nem imaginava que tinha, inclusive aí na vida profissional. Então, qual é a importância da gente se conhecer bem, hein? Vamos dividir aqui em três partes importantes para dar uma ideia mais ampla para o ouvinte, né? A gente precisa conhecer basicamente três coisas, Cris. Os pontos fortes, os pontos fracos e os pontos limitantes. O que é um ponto forte? Ponto forte é tudo aquilo que a gente faz muito bem feito há muitos anos e com ótimos resultados. Vou repetir. Ponto forte é aquilo que eu tenho facilidade, que eu tenho talento, que eu tenho uma habilidade natural para executar bem. Pontos fortes são raros, Cris. As pessoas normais têm poucos pontos fortes. Por isso, a enorme importância, a capital importância, da gente se conhecer bem. Se você não conhece os seus talentos, fica muito difícil escolher ou trabalhar nos lugares mais adequados. Um ponto fraco é exatamente o contrário. Ponto fraco é aquilo que eu faço mal feito, mesmo com muito esforço. Eu, por exemplo, sou engenheiro. E eu sou péssimo em cálculo complexo. Eu sofro, 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 sofro. Quando eu fazia universidade, eu tirava lá, passava raspando. Se fizesse a mesma prova meia hora depois, acho que eu não passaria. Então, no meu caso, o cálculo complexo é um ponto fraco. É uma coisa que eu tenho que me esforçar muito. E, mesmo assim, os resultados são medianos na melhor das hipóteses. Nós temos centenas de pontos fracos, Cris. Atenção. Nós temos poucos pontos fortes e centenas de pontos fracos. O grande segredo de uma carreira bem sucedida é a gente focar 80% do tempo para desenvolver e aprimorar pontos fortes. Ou seja, se eu sou nota 8 em alguma coisa, estudo bastante, treino bastante, me aperfeiçoo bastante, eu vou ter chance de finalizar 9 ou 9,5 e alcançar a excelência profissional. Aquelas coisas onde eu sou muito fraco, a gente tem que, no máximo, no máximo, e aí eu chamo de ponto limitante, atenuar. Por exemplo, a pessoa é extremamente articulada, inteligente, fala bem em público, mas esse é o ponto forte. Mas ela é desorganizada, é bagunceira, perde tudo. Isso é um ponto limitante, isso não é um ponto fraco. Limitante é algo que está me puxando para baixo. Então, a dica é, seja ainda melhor de oratória, que é o seu ponto forte, e atenue, diminua o seu ponto limitante para que ele não te prejudique mais. Quando eu neutralizo um limitante, o meu ponto forte brilha, ele aparece, ele cresce, e aí eu consigo aproveitá-lo melhor. É, até porque quando os pontos fracos, a gente deixa os pontos fracos aparecerem, pode acabar encobrindo totalmente ali os pontos fortes, né? Você colocou um exemplo muito bem ali, adianta ali ser ótimo em oratória, ter uma eloquência, ser inteligente e tal, mas chega na hora e não consegue se achar no que vai falar e deixa o ponto fraco, acaba atrapalhando totalmente ali um trabalho excelente que ele poderia desenvolver. E isso vale para qualquer área da nossa vida, né, Eduardo? Exatamente. E aí o autoconhecimento de novo faz a diferença. Que, por exemplo, aqui vamos falar do exemplo contrário. A pessoa é extremamente tímida, introvertida, calada, fechada, quietinha, reservada. Aí elas falam assim, ah, isso é um ponto fraco. Isso não é ponto fraco. Só será ponto fraco se você trabalhar no lugar errado. Ora, se você é tímida, introvertida, e não gosta de lidar com o público, evite lidar com o público. Trabalhe mais com processos, trabalhe mais com planejamento, trabalhe mais com coisas, onde você possa ouvir mais e falar menos. Quando a gente trabalha no lugar certo, Cris e ouvintes, a introversão que poderia aparentemente ser um ponto limitante, não é. Só seria limitante se você trabalha e se lidasse com o público. Então, essa é a grande diferença. É quando a gente consegue identificar isso nas empresas, mostrar isso para os diretores das empresas, para os recursos humanos, para os gerentes, para os supervisores, e até para o pessoal de chão de fábrica, é um ponto de ser entendido. Porque funciona. Em outras palavras, aproveite o máximo aquilo que você tem de bom. Esse deveria ser o seu foco. É ali que você deveria trabalhar. E use 20% a 30% do tempo para consertar o que ainda não quebrou, ou seja, os seus pontos limitantes. E se a gente quiser mudar, Eduardo, se a gente quiser mudar esses comportamentos estruturais que você citou, a gente consegue, por exemplo, no caso da pessoa introvertida, ela quer se tornar falante, ela diz, nossa, eu preciso me expressar mais. Às vezes, ela deixa de conseguir uma boa colocação dentro da empresa, dentro de um setor, porque ela é mais introvertida, tem muito para oferecer, mas é introvertida, não consegue se expressar. E isso é possível? Vamos lá. O ganhador do Prêmio Nobel de Economia, um pesquisador chamado James Heckman, ganhou o Prêmio Nobel em 2000, no ano de 2000, ele compara a personalidade de um adulto com um prédio. A gente não consegue mudar a estrutura do prédio, não é, Cris? A gente não consegue pegar um prédio de um lugar e colocar em outro. O prédio está lá, está pronto, as fundações são fundas. O que a gente consegue mudar num prédio? O acabamento. Pode mudar a pintura, trocar eletrodomésticos, trocar carpete, mudar a decoração. A gente pode fazer um monte de coisa no prédio, personalidade. Mas a gente não consegue mudar a estrutura. Com a personalidade, é a mesma coisa. Quem faz a comparação é o James Heckman. Existem comportamentos estruturais que vão mudar muito pouco durante a vida. Por exemplo, a introversão extrema, a timidez. É uma característica estrutural. Não lute contra isso. Ser tímido não é falha de caráter. Ser introvertido, ser reservado, não é defeito, é característica estrutural. Aí você fez uma pergunta bem direta. Ok, eu consigo passar de tímido e introvertido para associado ao falante? Não. Pergunta dois. Eu consigo atenuar a minha timidez ou até eventualmente conversar ou falar em público? Sei lá, 15 minutos por semana? A resposta é sim. Melhor aprender a se comunicar melhor é acabamento do prédio. Tentar se transformar em outra pessoa seria o equivalente a mudar a estrutura e isso neurologicamente é quase impossível. Ou seja, conheça-se bem e aproveite as suas características estruturais mais marcantes. ali está o seu pote de ouro, ali está a mina de ouro, ali estará o seu futuro, nos pontos fortes da estrutura da personalidade. Estou conversando aqui com o Eduardo Ferraz, o Eduardo que é consultor de empresas, ele é autor de cinco livros de negócios que venderam mais de 400 mil exemplares e ficaram nas listas de mais vendidos do país por mais de 100 semanas. O Eduardo, inclusive, ele criou a fábrica de líderes da LAR Cooperativa, a LAR aqui em Medianeira, é autor desse livro que eu recebi aqui, Por que a gente é do jeito que é? E livro interessantíssimo. Eduardo, você falando da importância da gente se conhecer, da pessoa se conhecer, na primeira parte aqui do teu livro, do Por que a gente é do jeito que a gente é, você cita, você menciona que a estrutura da personalidade humana, ela se forma muito cedo, por volta dos 12 anos ela já está praticamente formada. Isso aí tem algum impacto? Tem realmente impacto na nossa vida pessoal e profissional? Cris, metade do que a gente é, a grosso modo, vem da genética. 50% do que a gente é, é genético. Os outros 50% são ambientais. Então, por exemplo, a pessoa nasceu com uma tendência para ser, aqui citando, continuando com o caso, nasceu com uma tendência para ser mais introvertida, mais tímida. Mas foi criado por pais e mães super extrovertidos e por irmãos extrovertidos. Vai acontecer o meio termo. A genética era para ser uma coisa, o ambiente era para ser outra. A gente vai ficar no meio termo. O contrário é verdadeiro. Se você já nasceu com uma tendência para ser quietinho e fechado, e seus pais também o são assim, você tem uma grande tendência de ser uma pessoa reservada, introvertida, tímida. O problema ou a vantagem, eu não vejo como problema, é que isso se estrutura até no máximo final da adolescência. Então, grande parte dos nossos talentos, dos nossos pontos fortes, mas também dos nossos pontos fracos e limitantes, foram formados na infância. Então, tudo aquilo que a gente passa, todas as experiências que são repetidas várias vezes, vão influir, sim, diretamente na formação da nossa personalidade. Por isso, a enorme, a enorme, a gigantesca importância da infância na formação de um ser humano, não só de um profissional, mas de um cidadão bem equilibrado, de bem com a vida. Uma pessoa que é bem informada, uma pessoa que é bem informada e se autoconhece bem, ela consegue interagir com pares, com chefes, com subordinados, com a família de maneira justa, de maneira limpa, de maneira razoável. Ninguém precisa ser o super-homem ou a super-girl, para ser um ótimo profissional. Quando a gente conhece bem os nossos limites, a gente tende a ser um cidadão melhor, porque é mais eficiente, porque é mais feliz. Eduardo, nós temos mais alguns minutos aqui, alguns poucos minutos. Nossa, por mim, ficava tarde, ficaria tarde inteira aqui conversando com você, mas temos alguns minutos aí. Quero aproveitar bem esses cinco minutos que nos restam. Na segunda parte do livro, você menciona alguns testes para o leitor descobrir nossos modelos de mundo, entre visual, auditivo e sinestésico. O que são esses modelos? Dá para a gente resumir aí? Quais são as características de cada um desses modelos? Sim. Vamos lá. No livro, entre outros testes, tem o dos modelos de mundo. Todos nós temos os três modelos, Cris. Nós temos um modelo, uma mistura dos três, visual, auditivo e sinestésico. Só que um desses modelos costuma ser estrutural, aquilo que eu comentei. Característica que vai mudar pouco, ou seja, a pessoa já é assim. Então, vamos lá. A pessoa que tem um modelo visual predominando na personalidade é mais agitada, ansiosa, impaciente, impulsiva, rápida, tende a ser mais agressiva. Qual é o ponto forte de ser assim? Objetividade, rapidez. Qual pode ser o ponto fraco ou limitante? Pode atropelar as pessoas, pode passar por si. Esse é o jeitão do visual. Quem é visual já se achou aqui, né? Ao contrário, as pessoas auditivas são reservadas, caladas, silenciosas, preferem ouvir do que falar. Qual é o ponto forte? Super organizadas, meticulosas, focadas na qualidade. Qual pode ser o ponto fraco? Costumam demorar demais para tomar decisões e podem parecer serem pessoas frias. O terceiro modelo é o sinestésico. Sinestésico é uma mistura dos outros dois, mas potencializado pelo relacionamento. As pessoas sinestésicas são mais falantes, animadas, sociáveis, empáticas, gostam de conversar com estranho, gostam de bater papo com qualquer um, atende público, improvisa facilmente. Pontos fortes, facilidade e relacionamento. O que pode ser limitante? Às vezes, pode falar demais. Então, vamos lá. Temos os três modelos e um desses modelos predomina na sua personalidade. Conhecer bem essa proporção ajuda muito naquilo que a gente já conversou. Trabalhar nos melhores lugares, se relacionar melhor com as pessoas, porque entendendo que a outra pessoa é diferente de mim, eu também posso me adaptar e me relacionar bem com ela. Como eu falei, nós ficaríamos aqui a tarde inteira, já quero deixar o convite para você retornar à nossa programação, Eduardo, para falarmos mais a respeito. Tem muito o que falar, mas assim, para a gente encerrar aqui, para a gente se descobrir, para a gente achar o nosso lugar, acharmos o nosso perfil. O que é melhor, é pedir uma opinião sincera, sinceramente me fala no que eu preciso melhorar, falar de uma característica, ou a gente ficar do jeito que está, achar nossa zona de conforto, aqui eu sou melhor, aqui eu rendo mais, o que é melhor, hein? A gente aprende por dois jeitos, todo mundo já ouviu isso, e é verdade, é pelo amor e pela dor. O entre aspas, pelo amor, é ouvir a opinião da mãe, por exemplo, que dificilmente vai criticar a gente, ou de um filho querido, ou de alguém próximo. A outra, é perguntar por alguém que goste de mim, mas que seja mais sincero que a minha mãe, inclusive me dizendo, olha Eduardo, seus pontos fracos são esse e esse aqui, e os seus pontos fortes são esses. Quando eu escutar isso, de três ou quatro pessoas, e os três ou quatro dizem a mesma coisa, Cris, tanto com relação aos pontos fortes, quanto às limitantes, pode começar a acreditar, porque é verdade. É muito difícil a gente ter uma autoanálise, uma autoavaliação, absolutamente honesta de si mesmo, porque a gente filtra, a gente desvia as interpretações. Bom, você quer descobrir mais aí por que a gente é do jeito que é, quer descobrir mais sobre você? Tem o livro aqui, hein? Vou mostrar mais uma vez para você que está acompanhando aqui a nossa transmissão. Fantástico esse livro, eu ainda não terminei de ler, estou devorando aqui, excelente mesmo. Mas, para quem quer ter acesso a esse livro e se descobrir mais, hein? Eduardo, como é que a gente tem, as pessoas têm acesso a esse livro? O livro saiu com uma super tiragem, ele já está distribuído nas principais livrarias do Brasil, e quem não tiver livraria, uma livraria grande na cidade, se digitar o nome do livro ou o meu nome, Eduardo Ferraz, ou porque a gente é do jeito que a gente é, vai encontrar pelo menos três ou quatro links para fazer a compra online. Então, é super fácil de encontrar ou fisicamente na livraria ou via as grandes aí, todas as grandes livrarias já estão com o livro no site. Queria que você deixasse uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, o pessoal que está nos acompanhando, as pessoas que querem se conhecer melhor, que têm dúvida, principalmente agora, nesse novo normal que estamos vivendo, Eduardo. Eu vou usar uma frase que eu ouvi quando eu era criança e eu nunca mais esqueci, eu acho que vai ser útil para as pessoas. Foi de um senhorzinho que era quase um avô da família, ele me dizia o seguinte, filho, lagartixa não vira jacaré, mas pode aprender a fazer muita coisa. Eu nunca mais esqueci isso na vida, essa frase me inspirou a escrever o primeiro livro a primeira vez e é mais pura verdade. A mensagem que eu gostaria de deixar é, a gente pode ser muito feliz respeitando o jeito único de ser. Cada um tem características estruturais e que vão mudar pouco, ainda bem, senão a gente seria cada dia de um jeito. O segredo é usar ao máximo aquilo que a gente já tem, não ficar se frustrando com o que não tem. Aprimore seus pontos fortes. É esse o recado final. Ele já está, aliás, aqui na capa do seu livro, fala, né? Conheça-se melhor, entenda como os outros agem e potencialize seus resultados. Aqui, ó, por que a gente é do jeito que a gente é? Então, nas livrarias aí, você pode acompanhar essa entrevista aí, depois pode rever na nossa transmissão pelo Facebook e também em cbncascaveloficial.com.br. Eduardo, muito obrigada pela sua participação. Reforço o convite para retornar à nossa programação para falarmos muito mais aí sobre o comportamento e como conquistarmos o nosso lugar no mercado e como melhorarmos também a nossa atuação na nossa vida profissional. Eu é que agradeço o convite, vou voltar com prazer e para quem quiser acompanhar mais os detalhes da carreira, o meu site eduardoferraz.com e as minhas mídias sociais, tanto Instagram, quanto Facebook, quanto LinkedIn, Eduardo Ferraz Consultor. É isso aí. Bem fácil de achar. Eduardo, mais uma vez, obrigado, um grande abraço. Abraço, Cris, obrigado. Obrigada. Esse, então, Eduardo Ferraz, o Eduardo que é consultor de empresas, como eu falei, ele é autor de cinco livros de negócio, esses livros, ao todo aí, venderam mais de 400 mil exemplares, hein? Não é pouco que ficaram na lista dos mais vendidos do país por mais de seis semanas, né? Então, aí, pra você, fica essa dica aqui, se você quiser outras informações, pode entrar em contato, né? Já tenha os contatos do Eduardo também, mas entre em contato com a gente aqui, que eu passo as informações, tá certo? Agora, três e meia, já tem intervalo ainda? Tem intervalo, e na sequência, tem mais uma edição do Repórter CBN. CBN Cascavel, noventa e três vírgula nove FM. CBN. Daqui a pouco, Repórter CBN. Oferecimento, Cressol. Com a Cressol, podemos investir na ousadia e dar crédito para a superação, evoluindo sempre. Afinal, o centro de cada jogada é você, cooperado. Eu escolhi a Cressol, e você, vem junto jogar. Demorgano Uniforme. Você encontra na pronta entrega, moda executiva, feminina e masculina, uniformes profissionais, roupas da área de saúde, uniformes profissionais,